Na verdade, eu tenho mais dúvidas do que comentários. Eu confesso que eu já li algumas vezes a minuta do decreto e continuo com dúvidas, acho que é mal de advogado. E eu queria aproveitar, então, essa oportunidade. Não é todo dia que a gente tem a chance de estar do lado do secretário para poder tirar algumas dúvidas. Secretário, o que eu queria colocar para o senhor? Eu confesso que eu tinha uma expectativa um pouco diferente com relação ao decreto, porque quando você olha, por exemplo, para a agenda digital para a Europa, que foi adotada por metade dos países membros, ou para os planos nacionais de conectividade ou banda larga dos países que não adotaram a agenda digital, você consegue identificar claramente que todos eles têm três elementos. você tem um elemento temporal, então você tem metas com datas, você tem um elemento que é mais objetivo, do que se quer, qual é a conectividade que se quer, então os planos falam em velocidade. Ah, são 10 megas, são 24 megas, que é o critério para acesso de nova geração, ou são 100 megas, como a última versão da agenda digital. e você tem um critério espacial. Então, ainda que você não consiga atingir todo mundo no primeiro momento, você tem uma definição de onde você vai ter essa velocidade dentro desse tempo. Então, são X% das residências, que eu terei acesso fixo, ou vão ser escolas, vão ser áreas urbanas, vão ser áreas forais, mas você tem esses três elementos ali nos planos. Eu não sei se foi por conta da crítica que o governo recebeu em 2005, quando divulgou o Banda Laga para Todos, que se falou em 25 megas para 90% da população em quatro anos, e ali se disse, olha, isso aqui é totalmente infactível, antes de fazer isso em quatro anos, o decreto não traz esse detalhamento. Você não tem uma data no decreto. E quando ele fala desse critério territorial, ou fala desse elemento mais objetivo do que se quer, ele fala lá no artigo 8º, como diretrizes a serem seguidas, mas que serão posteriormente detalhadas pelo Ministério, como o senhor disse, por meio de portaria. E aí vêm as minhas dúvidas, e aí eu queria ouvir o senhor com a sua visão em relação a três pontos. O primeiro é que, a partir dessa definição que você tem de qual é a conectividade que nós queremos para a sociedade, você tem uma série de instrumentos que o governo pode valer mão para atingir esses objetivos. Tanto os instrumentos regulatórios, quanto os instrumentos fiscais, como citou o RPNBL, e também os instrumentos financeiros. A primeira dúvida que eu tenho é, ao se deixar esse detalhamento para uma portaria do Ministério depois, o Ministério não terá dificuldade de conseguir o envolvimento de outras áreas do governo, quando se for discutir, por exemplo, com o Ministério da Fazenda, um novo RNPL, e, eventualmente, desonerações fiscais voltadas a essas metas, ou quando for se discutir com o BNDES, a abertura de uma linha de crédito específica, para quem quiser desenvolver um projeto também voltado para essas metas, o senhor não vai ter dificuldade, depois de conseguir o envolvimento de outras áreas, se isso ficar sendo definido meramente por meio de portaria do Ministério, e não num decreto, como eu acho que deveria ser, quais são as medidas que o Ministério das Comunicações está adotando para garantir o envolvimento das outras áreas e o compromisso das outras áreas do governo com o plano. A segunda dúvida que eu tenho é, ali no artigo 8º, além de citar o TAC, ele cita também as contrapartidas pelo direito de usar de frequência, e a gente sabe que a LGT permite que, ao otorgar o direito de usar de frequência, a agência estabeleça como critério para a seleção da proposta vencedora, ou exclusivamente preço, ou um critério de uma proposta técnica, ou uma combinação de ambos, e aí a minha dúvida, a dúvida que eu fiquei é se já existe ali, no artigo 8º, uma definição de que os próximos leilões de radiofrequência, se o critério tem que ser exclusivamente técnico, ou seja, a proposta será única e exclusivamente do melhor projeto dentro daquelas diretrizes, ou seja, não vai haver preço a ser pago, ou isso ainda é algo que vai ser detalhado, posteriormente, na portaria. E a terceira dúvida que eu fiquei foi, o artigo 8º também cita outros atos regulatórios da agência, e eu também fiquei sem entender o que vocês quiseram dizer com isso, qual que era a ideia que vocês tinham, além do TAC e dos leilões de radiofrequência, que outros atos regulatórios seriam esses? Essas seriam minhas primeiras dúvidas. Se eu puder responder. Muito obrigado por todas as observações e críticas apresentadas. Agora, eu acho que entender um pouco a filosofia do decreto ajuda até a endereçar essas dúvidas. Por exemplo, invariavelmente nós ouvimos ou lemos que o governo estaria apresentando um novo plano de banda larga. Então, assim, nós não temos um plano de banda larga. E a questão de não definição de metas específicas, ela se deve por um único motivo. Não existe orçamento. E não existe a menor perspectiva de orçamento. Então, é algo totalmente sem sentido promover algo que você sabe que não vai acontecer. Então, todos esses governos que você menciona, quer dizer, eles têm na agenda digital um plano vinculado a um orçamento. Então, existe esse planejamento. Como nós não temos esse orçamento, a perspectiva de ter, nós temos que trabalhar com um direcionamento que vai ajudar a definir o que vai ser feito quando tiver a entrada de recursos. Por exemplo, se nós tivéssemos um FURST que fosse utilizável em projetos de investimento em banda larga, nós poderíamos ter um plano, porque nós teríamos uma perspectiva de arrecadação e poderíamos planejar perfeitamente. Você aplica esses critérios e você apresenta para a sociedade o que você consegue fazer, onde e em que tempo. A questão de definição de velocidade também vai por aí. Não faz sentido você ficar definindo velocidades num decreto que vai ficar engessado. Você vê, nós estamos aqui revendo decretos de 16, 14 anos atrás que estão totalmente defasados. Então, é muito mais fácil você adequar as velocidades e os objetivos ao momento específico em que você efetivamente vai estar desenvolvendo essas ações. Então, as velocidades que nós falamos hoje, ok, são boas, essas velocidades, mas vão ser maiores logo mais adiante. Então, eu acho que isso não faz sentido. Eu acho que na medida em que nós tivermos plano, uma garantia de recursos, aí sim, a cada momento nós vamos dizer qual que é o objetivo, que velocidade de rede de transporte, de backhaul e velocidade de rede de acesso. Então, assim, de fato, o decreto, ele não tem essa pretensão de fazer esse direcionamento de plano, até porque não tem recursos. Os recursos que estão ali previstos, como eu disse, são de valores de adaptação, de concessão e autorização. se essas adaptações ocorrerem. Então, assim, tem muita coisa por ser definida. Tanto a precificação que deve, a justa precificação que deve ser feita, porque, no fundo, assim, o que o decreto está, o que a lei, o PLC, diz é o seguinte, eu vou transferir a onerosidade da concessão que existe, em termos de compromissos, essencialmente, de universalização, para compromissos de investimento, para quem desejar prestar o serviço com uma licença, uma autorização. Também, não é só a TUP, porque no TUP também tem... É, é uma parte. Então, assim, como é temerário você dizer, vou cabiar até tal ano todas as cidades com tal velocidade, e eu não sei se isso vai acontecer. O FUSTE, ele está... ele tem sido contingenciado nesses anos todos. Todo esse valor que o pessoal menciona de arrecadação é um valor que já foi. É um valor histórico. Isso aí nunca, jamais vai servir para investimento nenhum. O que terá de financiamento é daqui para frente. todo esse outro já foi contingenciado, não existe mais. O Tesouro já utilizou, o governo já utilizou de alguma forma. Então, a questão é exatamente essa. Você tendo um FUSTE aprovado, você tem uma perspectiva de receita. E a perspectiva, porque nós temos vários... Nós temos o FUNTEL, que é utilizável, utilizável, mas ele serve um... Ele sofre um alto nível de contingenciamento. E o contingenciamento, ele não é feito... Tem a lei orçamentária, que é uma lei que promove esse contingenciamento. E, além disso, você tem a DRU, que é uma emenda constitucional. Então, você tem um contingenciamento constitucional. quer dizer, fica difícil. Mesmo você tendo um curso, nem um fundo, nem sempre você tem a garantia de que vai estar tendo aquele recurso disponibilizado. Então, assim, eu concordo com as críticas, mas o que nós estamos fazendo é mostrar ao Norte o que precisa ser feito, quais os direcionamentos principais, principiológicos, que a gente vai adotar. E, depois, tem uma ação específica para cada coisa. A agenda digital, no Brasil, ela não existe. É um trabalho que está sendo desenvolvido. O trabalho feito lá no Ministério, tanto na questão de agenda digital, quanto na questão de IoT, é muito mais de investigação, de planejamento, do que propositivo de uma política. até porque, quando essa política acontecer, ela é uma política de governo. Não é o Ministério da Ciência e Tecnologia que vai estar... Claro, nós vamos estar ajudando, do ponto de vista técnico, tem uma grande participação nossa. A conectividade é uma fundação absolutamente comum e essencial. Mas a agenda digital é uma agenda econômica, é uma agenda de país. ela modifica como você produz, ela modifica como você planta, ela modifica como você faz as coisas na cidade. Então, assim, é um desenvolvimento econômico, social, acima de tudo. E, assim, eu acho que essa é uma proposta, inclusive, absolutamente relevante para o próximo governo. Assim, de transformar a agenda digital no centro da prioridade do país. E aí, sim, nós vamos começar a ter projetos mais específicos. É isso. Ok. Bom, eu vou franquear uma pergunta ou duas perguntas para a plateia antes de encerrar o painel. Infelizmente, a gente está um pouco adiantado no prazo e não vamos poder fazer mais uma rodada de participação. Mas eu vou, pelo menos, uma ou duas perguntas da plateia temos ali o Samuca. Já me candidato e aí eu confronto a proposta que a Veridiana traz. Há muito tempo os movimentos que militam nessa causa colocam a ideia de uma banda lá em regime público que destravaria imediatamente em tese a questão do Fuxi com a proposta que o governo traz de tratar a banda larga essencialmente como um serviço privado. Por que a proposta do regime público nunca foi efetivamente considerada dentro desse planejamento? Considerando que as duas coisas podem conviver, banda larga em regime público e privado podem existir. novamente, a questão de redes principal é onde não existe rede, é onde não existe conectividade. Onde existe, de certa forma, a questão está resolvida. Ela está lá, ela precisa ser melhorada, ok. Mas nós estamos falando de atender mais de 40% de domicílios que não tem nenhuma cobertura. você vai fazer uma concessão sem rede e sem orçamento e quem vai bidar, quem vai oferecer alguma coisa por isso? Quer dizer, é uma concessão de só obrigação? É que assim, é sem orçamento se o governo não autorizar o uso de recursos do FUSTE, mas se... Mesmo com o FUSTE, você não faz com o FUSTE. Seria insuficiente isso? Seria insuficiente, mas, do jeito que nós estamos falando, permitindo que isso seja feito no serviço privado, concordando com ela, significa que o investimento fica para o operador. Mas a questão é o seguinte, é que esse investimento, sem esse incentivo, não seria feito. Não seria feito. É um investimento que jamais seria feito por um operador, porque não está no perfil dele, não está na visão dele de retorno econômico, realizar um investimento que não dá retorno. Tanto que a parcela que o governo contribui é a parcela irrecuperável do investimento. Então, ele vai lá e paga a diferença do prejuízo daquele negócio para o particular. eu, honestamente, acho que uma rede única que serve a todos é um modelo bastante inteligente, é um modelo bastante interessante, mas, novamente, precisa de orçamento e a nossa visão, esse é mais fácil e vai facilitar o investimento mais rapidamente. É uma questão de filosofia e de visão nesse aspecto. Mas, assim, você, quando teve a privatização e vários interessados vieram, bidaram e receberam, você tinha redes, você tinha todo um patrimônio, você tinha todo um recurso que foi disponibilizado a esses interessados para explorar o serviço, com perspectiva de rentabilidade. A banda larga nos mercados economicamente atraentes, ela já existe e ela vai muito bem, ela funciona. Nós estamos falando, portanto, de fazer uma concessão só para o mercado que não tem retorno. Eu acho que é uma conta que não fecha, entendeu?